Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar de carro um pouquinho mais uma vez No último vídeo eu falei da troca da cilindro da embreagem do UP 2020 na concessionária Agora eu vou falar de um assunto diferente que é já um assunto assim que já rolou e rola E vai rolar muito nesses meios, quando se fala de carro é questão de consumo E do UP não é diferente, então é bem curto assim, UP é econômico, UP é muito econômico É um dos mais econômicos do Brasil, se não for o mais econômico Então ele, para você ter uma ideia, meu carro anterior era um Agile 1.4 2013 LTZ O mesmo trajeto que eu fazia com o Agile e faço com o UP hoje A diferença dá em média de 4 a 5 km por litro O Agile faz em média 10 km por litro O UP faz em média 14 km por litro Agora eu rodei aqui dentro da cidade de Vila Velha no Espírito Santo Deixa eu falar para vocês aqui Até agora o último tanque que eu coloquei está dando aqui 317 km Velocidade média 19 km por hora Velocidade de trânsito muito ruim, trânsito intenso Ou seja, eu rodei 317 km E com velocidade média de 19 km Muito ruim essa velocidade média Então assim, com essa mesma velocidade No Agile ficava na faixa de 9 a 10 km Eu conseguia rodar com 1 litro 9 a 10 km Já com o UP, está dando aqui agora 14.1 km Ar metade ligado, desligado, 50% ligado do ar condicionado Ar ligado 50%, média 14.1 Ar 100% desligado Já consegui média na cidade acima de 16 Lembrando, na gasolina, tá gente? Estou falando na gasolina Não compensa colocar álcool aqui no meu estado Aqui no estado não compensa A diferença não é favorável para o álcool E sim para a gasolina Então é muito econômico O carrinho é muito econômico mesmo E eu não imaginava que Estou acostumado com carros que fazem 8, 7, 10 no máximo Já achava o Agile econômico fazendo 10 Eu não imaginava quando o pessoal falava que o UP Fazia 13, 14, 15 Eu não imaginava E agora eu posso ir às vezes dando algumas aceleradinhas também Mas é isso, gente Carrinho muito econômico Ainda não tive a oportunidade de pegar o asfalto A rodovia com ele Mas pelo que o pessoal fala Passa de 20 Quando eu fizer isso eu vou Postar para vocês, beleza? Valeu, um abração Até mais, gente